É isso aí galera, vamos para mais um combate aqui no Aspera MTK de Palhoza, Santa Catarina em cobertura do canal RTF Se você quer ter seu evento em transmissão no YouTube aqui pelo canal RTF, vamos ter contato com os canais disponibilizados aqui na descrição desse vídeo e fale com o diretor do canal, Felipe Gonçalves o homem por trás das câmeras e vamos viabilizar a cobertura do seu evento Então galera, o próximo combate está rolando pela categoria 77 quilos Paulo Nadal e William Lima Nunca vi nenhum dos dois lutaram, nem sei quem é mas vamos ver o que vai rolar Essas lutas são as que mais surpreendem justamente porque a gente não tem expectativa nenhuma dos lutadores então o que vem é lucro você se vê a chicagem toda do atratado em torno do fim mais isso é veneno então seriously A o que vem é a música nossa mas tem vocês não se não têm o que vse O William Niemann sendo impulsionado pela torcinha, sem favor. É isso aí, vamos para o início do combate. Atletas tocam luva. O William Niemann já indo para cima. O William Niemann com alguns golpes de mão. O Queen ligou o ventilador de cara. Já cruzado, cruzado. Entrou de joelhada. Jebe, jebe, jebe. Tentando um chutinho que ficou no vazio. O William Niemann mais agressivo. Já começa com bastante posição. Com a bota para baixo. Com facilidade, grande facilidade de entrada de queda. Já passaram os 100kg. Ver que o Nadal tem um pouco de dificuldade. Talvez um pouco de nervosismo na situação. Mas o William Niemann foi agressivo. Tendo um para cima. Com bastante disposição procurando o combate. Aí o árbitro está na frente. Aí desferindo vários golpes. A mão esquerda. O William não sei o que ele quer fazer ali. Eu não sei. Eu acho que ele quer virar de costa. Aí... Oita porra. Passando trabalho aí, hein? Aí interrompeu o árbitro. Fim de combate. Acredito que talvez... Qualquer quem tivesse doentes condições técnicas de estar fazendo esse combate. Mas o árbitro com seu senso de justiça mais justo que sua calça. Você viu a calcinha dele justa? A calça do árbitro está mais justa que a justiça brasileira. É isso aí. Vamos lá. Final de combate. Então, o anúncio oficial... ... Docaute técnico... Nocaute técnico! William Lima! Descendo também com densidade de combate. Pra que seja o garante. Com comunidade, curta, se inscreva, aquele papo todo... Obrigado.